O que é o goleiro? O que é o goleiro? Festa nesse início de espetáculo aqui em Ribeirão. O Botafogo vem para o ataque. Recebendo ali o Mike, toque na frente. Era para o Marcelo Macedo essa bola, chegou dividindo. E ganha escanteio. Escanteio o primeiro do jogo. Com menos de um minuto o Botafogo vai para o ataque. Arrubando para a Codrança o Hamilton Bruno. Até o curtinho. Leandro. Levantamento vem para a área. Subiu o Hudson. Acabou tocando de cabeça na bola. Ela vai pela linha de fundo. É tiro de meta. Vamos ver os jogadores à disposição do Wagner Lopes no Botafogo. A relação dos jogadores. Renan para o gol. Ao lado do Renan tem o Henrique Matos, o Augusto Ramos, o Diogo, o Vitor, o Afonso e o William. Esses os jogadores à disposição do Wagner Lopes. Já já teremos também o Banco do Comercial. Jogadores à disposição do Wagner Benaz. Tentava ir para o ataque do Comercial. O lançamento era para o João Henrique. Cortou lá atrás. O zagueiro Lima. Bola volta com o Comercial. Tentativa do João Henrique de novo ali pelo lado esquerdo. Foi derrubado. Falta. O Comercial tem essa cobrança ali pelo lado esquerdo. O torcedor do Botafogo empurrando o seu time. O Comercial tem essa falta. João Henrique vai para o levantamento. Você vê os jogadores todos parados ali na linha de frente da área. Partiu para a bola João Henrique. Levantamento vem fechado. Sobe para cortar. Tira dali o Daniel. Bola volta com o João Henrique. Ficou sem opção lá na frente. Obrigado a recuar para o Chaves. Mais atrás para o Marcelo Henrique. A bola vai chegar ali do lado esquerdo. O Atro pegou uma falta já do João Henrique. Em cima do jogador do Botafogo. A falta já marcada. A falta foi em cima do Lima. Vem para o ataque o Botafogo. Leandro. Tenta fugir ali pelo lado esquerdo. Leandro se atrapalhou com a bola. Perdeu. Não houve nada. Bola com o Comercial. Lançamento forte demais. A bola vai saindo linha de fundo. E você aproveita para ver o banco. No Comercial. Jogadores à disposição do Wagner Benazzi aqui. No estádio Santa Cruz. João Guilherme. É o reserva para o gol. Ao lado dele no banco tem o Bruno Alves. O Ralf. O Roger Guerreiro. O Elivelton. O Cassiano Bodine. E o Rodrigo Jesus. Jogadores à disposição do técnico Wagner Benazzi. A disputa no meio-campo ali. A bola ficou com o João Henrique. Mais uma falta marcada. Falta para o Botafogo. O Wellington Bruno para a cobrança. Bate curtinho para o Hudson. Mais atrás começando com o César Gaúcho. Botafogo vai trocando passes. Bola chegando ali para o Giovani. Mais atrás. Lima. César Gaúcho. Capitão olha para um lado. Para o outro. Tenta o lançamento lá na frente para o Marcelo Macedo. E a bola vai ficar de graça. Para a equipe do comercial. Comecinho de jogo em Ribeirão Preto. Caiu o torcedor do Botafogo. Tentei para o ataque comercial. Não deu ali na esquerda para o Leandrinho. Você viu o Benazzi. Prestando muita atenção. Concentrado no jogo. Praticamente não fala nada. E agora ele tentou dominar essa bola ali. Bola chegando até a sua área técnica. Posse de bola para o time do Botafogo. Tentava ir para o ataque. Comercial. Ganha de novo pela esquerda. William Simões fez o lançamento para o Leandrinho. Ouviu o corte. Bola para fora. Jumac chegou cortando. Lateral para o comercial. William Simões vai para a cobrança. Brigando pela posse de bola ali. O time do Botafogo. Mike tenta o toque. Vem Hudson para brigar também. Mike tentou ficar com a sobra. Brigando o Gilmack também por ela. A bola fica ali atrás. Com o Lima. Este é o Giovani. Hudson. Passe no meio para o Gilmack. De novo o Hudson. Pediu o Giovani lá pela esquerda. Recebe o lançamento. Já olhou para a área. Não tem ninguém por lá. É obrigado a carregar. O toque para o Leandro. Vira o jogo na direita para o Daniel. Vai embora o Daniel. Tentou o passe na frente. Foi desarmado. A bola fica com o Leandrinho. Escapou bem do Gilmack. Tenta o lançamento. Lá para a direita. Lançamento forte. Ainda deu para o João Henrique. Vem chegando o comercial. Olha o cruzamento para a área. A defesa do Gilmack. O Leandrinho já fechava do lado esquerdo. O goleirão foi bem para a bola. Já sai jogando o time do Botafogo. Daniel vai embora. Passe na frente. Era para o Marcelo Macedo. Chegou para a cortada. O Luiz Eduardo. A bola fica com o time do Botafogo. Ainda na sua defesa. Está jogando o Lima. Giovani. Vai embora a Giovani. Este é o Maik. Recebeu o Maik. A bola não saiu. Faz o levantamento. Maik. O Marcelo Macedo chegou caindo. O torcedor fica pedindo o pênalti. O Marcelo Macedo não reclamou. Você está vendo o lance de novo. Olha como a bola vai chegar para o Marcelo Macedo. Tem a impressão que ele ao tentar ali subir. Um braço direito ali nas costas do Riva. Ou não. Não, não chegou a tocar. É o movimento do braço do jogador. Não houve nada. Lance normal, Reinaldo. Aí o Botafogo. Vem Hudson. Escapou bem. Arrumou para o pé direito. Bateu em cima do Luiz Eduardo. A sobra do comercial. Rafite. Olha a bolinha na tela pintando o Tengu no Paulista. Anderson Salles. O zagueiro artilheiro faz o primeiro do Ituano em Itu. Um para o Ituano. Zero para o Atlético Sorocaba. Comecinho de jogo lá em Itu também. O Ituano está no grupo do Botafogo. Está indo a 24 pontos. Olha o comercial chegando. A batida. O William Simões bateu para fora. E tome vaia do torcedor do Botafogo. Botafogo nesse instante com esse empate tem 26 pontos. E o Ituano está indo a 24. Brigando também pela classificação. O Corinthians tem 20 pontos nesse grupo. Vem para o ataque de novo a equipe do Botafogo. E a bola vai ficar com o Marcelo Henrique. Repõe a bola em jogo. O goleirão do comercial. O Henrique fez o passe de primeira ali para o Marcelo Toscano. Vai embora Toscano e mendou de longe a defesa do Gilvan. Que bomba. Que pancada do Toscano. O Gilvan caiu para fazer a defesa. Você viu de novo. Está vendo aí o goleiro da equipe do Botafogo. Tendo trabalho nesse comecinho aqui em Ribeirão Preto. Vem para a cobrança João Henrique. Levantamento fechado e a falta. Em cima do goleiro Gilvan. Subiu cometendo falta. O Marconi. Olha como o Marconi ele vai. Impede a ação do goleiro ali na área. Joga o corpo para trás, para cima do goleiro. Por isso a falta marcada. Como este jogo já é esperado. O Reinaldo Botafogo tenta tomar a iniciativa da partida. Um pouco desorganizado. Ansioso é verdade. O comercial tem a sua proposta. Vai esperar o Botafogo vir. E usa um contra-ataque interessante. Com três jogadores. João Henrique, Marcelo Toscano e Leandrinho. Jogo equilibrado. Já estava aí para o ataque. O time do Botafogo. O comercial tira com o grafite. Aí no comercial. João Henrique brigou ali pelo meio. Sofreu a falta. Gilmarque comete falta. Está ali o Gilmarque. Levantando o João Henrique. Auxiliando o João Henrique a levantar. Se vai seguir o jogo aqui em Ribeirão Preto. Falta para o comercial. Já cobrada. Vem o grafite. Olhou para a área. Cruzamento vem por baixo. Tira a Lima. A bola fica com o time do comercial. Não conseguiu terminar. Botafogo vem para o ataque. Lançamento para o Leandrinho. Acabou o campo. A bola saiu. Não deu para o Leandro. Outro era chamado de Leandro Giannichini. Tem lateral o time do comercial. O comercial tenta de novo ir para o ataque. Botafogo vem para atirar. Afastou dali o Daniel. Chaves. Passe na esquerda para o William Simões. Vai embora o William. Encarou a marcação do Daniel. Só cercou o Daniel. O William toca atrás. E a bola saiu. Não deu ali para o Leandrinho. Lateral para o Botafogo. Chegando a 12 minutos desse primeiro tempo. Você viu como a bola passou inteirinha ali. A linha tem que sair inteira. E saiu. Foi bem o Bandeira Ness. O assistente Paulo de Souza Amaral. E está ali para marcar isso. É a função dele. Mas pegou bem. Está atento. Bola com o Botafogo. Partindo para o ataque. Lateral Giovani recebeu de volta. Clareou. Vai bater. O gol foi travado na hora H. Chegou travando ali o zagueiro Edmar. Vibrando bastante. No momento em que trava o chute. Do jogador do comercial. Edmar no Luiz Eduardo. Olha o Botafogo. Tentativa do cruzamento. Mais uma vez chega para travar ali o zagueiro. Do comercial. Chegou travando o Chaves. Bola para a linha de fundo. Em escanteio o Botafogo. Vai para a cobrança. O Wellington Bruno. O homem das bolas paradas no time do Botafogo. Levantamento vem na segunda trave. Marcelo Marcelo. Gol. É do Botafogo. Marcelo Marcelo. Marcelo Marcelo. Aos 13 do primeiro tempo. Olha o cruzamento. Como ele sobe. O zagueiro puxou o Marcelo. Marcelo puxou o zagueiro. Os dois se enroscaram. Ele vai. Põe a cabeça na bola. Com toda a força que pôde. Vencendo o goleiro Marcelo Henrique. Fazendo o primeiro no Botafogo. Ele vai. Beijo distintivo. Vai para a comemoração. Vai para a festa. Com o torcedor tricolor aqui em Ribeirão Preto. Botafogo 1. Marcelo Macedo. Zero para o comercial. Na hora que o comercial estava bem espalhado em campo. Botafogo pouco chegava com uma definição de qualidade. Agora no gol. Falhou o zagueiro do comercial. Gol legal. O Marcelo Macedo pode até ter se enroscado com o zagueiro do comercial. Mas falhou a zaga. Valeu o gol. Outra vez para o ataque. Equipe do comercial. Levantamento bem para a área. O toque de cabeça e a defesa do Gilman. Vai no comercial. Bate para fora. João Henrique. Como chega o comercial. Olha o toque de cabeça e a defesa do goleiro Gilman. O João Henrique vai ficar com a sobra isolou. Só tiro de meta para o Botafogo. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Caixa. A vida pede mais que um banco. Aê por mais esse ângulo. O gol da equipe do Botafogo. Marcado por Marcelo Macedo. O cruzamento. Por essa câmera agora de trás. Como ele chega. O Lagueirão ali ficou pedindo a falta em cima dele. Agora o choque é a pegada ali do William Simões. Chegou duro para cima do Daniel. O Sereta vai lá conversar com o William. Ele vai pedir calma. Olha como chega o William Simões. Mostra a sola. Mostra as travas da chuteira para o Daniel. E o Sereta ficou apenas na advertência verbal. É administrar. Agora se a gente puder novamente recuperar o lance do gol. Assim que a gente tivesse a oportunidade. Não houve antecipação do zagueiro. O zagueiro não pode ficar esperando a antecipação do atacante. Ele ficou parado. O Marcelo do Toscano. O melhor Marcelo Macedo que é o atacante do Botafogo. Foi muito mais esperto que ele. Falhou, eu repito. O zagueiro do comercial. O comercial vinha para o ataque. Quatro para para marcar uma falta para o Botafogo. Acabou pegando uma falta ali em cima do lateral. Giovani. O jogo está paralisado aqui. O Santa Cruz pegou a falta em cima do Leandro, na verdade. Vamos ver o gol aí de novo, Riva. Olha o momento do cruzamento. Olha como ficou o zagueiro. O atacante do Botafogo se antecipou. Saiu das costas. Foi lá, movimento no braço. Isso aqui é futebol. Claro que quando é falta tem que ser marcado. Mas isso aqui é futebol. Os dois. Um agarrou o outro. Mas na verdade houve antecipação do atacante. E era o Marconi quem estava ali, né? Falhou. Vem para o ataque o Botafogo. O Wellington Bruno. Passa na frente. O atacante do Botafogo ali pelo lado esquerdo. Acabou ganhando o escanteio. Mais uma vez o Giovani. Valeu a briga. Escanteio para o Botafogo. Vai para a cobrança o Wellington Bruno. O Botafogo vai para cima. Dez um a zero e quer mais. Olha aí o Marconi marcando. Marcelo Macedo de novo. Os dois estão ali. Quase abraçadinhos. Levantamento vem fechado. Sai para fazer a defesa. O Marcelo Henrique. A bola volta com o comercial. Botafogo vai ficar com as sobras. E o Maqui. Do jeito que veio. Ele mandou. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Novo Palio Fire. O carro mais barato do Brasil. Você viu aí o Wagner Lopes. Técnico da equipe do Botafogo. Tiro comercial. Luiz Eduardo afastando de novo. Perde o ganho. Não quis saber de conversa não. É, por falar em técnico, Reinaldo. Treinador da equipe do comercial. Wagner Benazzi. Já começou a polêmica aqui no Come Fogo. Reclamando muito com arbitragem. Se ele reclamou do lance do gol. Bom, o Benazzi é um reclamador. É um grande treinador. Mas reclama bastante também. O gol foi normal. O comercial devia ter um bom aumento da partida. Melhor definido em campo. Mas o gol motivou o Botafogo. Já está saindo jogando rápido. O Botafogo errou o passo. O Leandro. O comercial vem de novo. O Henrique fazendo o passo ali para o William Simões. Vai embora o William. Toque no meio para o Marconi. Lá na direita o grafite. Já olhou para a área. Tem levantamento para a área do Botafogo. O Daniel ficou. A bola chegou para o Leandrinho que não dominou. A sobra do William Simões. Vai embora o William. Foi para a área. Tem o cruzamento. Olha o toque de cabeça. E o Gilvan põe para o escanteio de novo. De novo o lance. Olha o cruzamento na medida. O Marconi subindo. E o Gilvan colocando para o escanteio. Quem subiu na verdade foi o Levi. Olha o escanteio cobrado. E a bola vai pela linha de fundo. Tentativa foi do zagueiro. Agora o Edmar ali na área. Benazzo está bravo. Discussão ali com o integrante da comissão técnica. Está muito irritado. Veio o Reinaldo. Principalmente depois do gol da equipe do Botafogo. Ele reclamou bastante. Também agora discutiu com o integrante da comissão técnica. Está muito irritado agora. O técnico do comercial Wagner Benazzo. Que inclusive já foi treinador também. É do Botafogo. É, mas o comercial não sentiu o gol sofrido não. Faz uma boa partida. Tanto que na minha opinião o melhor jogador em campo é o Gilvan. O goleiro do Botafogo. Já fez três defesas. Fantásticas, né? Vinha para o ataque de novo o time do comercial. Tirou de lá o Daniel. Sai jogando com o Leandro. Esse é o Lima. César Gaúcho. Vai o levantamento para o ataque. Procurava lá do lado esquerdo o Giovani. Vem para o corte de novo. O Chaves para a equipe do comercial. Passe para o William Simões. Este é o Leandrinho. Deu uma olhadinha para o gol. Está muito longe. Prefere o passe no meio para o João Henrique. Abertura para o grafite. Olha o cruzamento. Chegou o Lima para tirar. De novo o comercial vem. Botafogo recupera a bola. Sai jogando ali na defesa. Esporou do jeito que deu ali. Tirou o zagueirão. Botou para fora. Lima chega para colocar a bola para fora. Tem lateral já cobrado. O comercial vem de novo. Afastou o Wellington Bruno. O Leandrinho tentou ficar com a sobra. Dividido ali foi normal. Rebota é do William Simões. Vai embora o William. Encarando a marcação ali do Hudson. Passe para o Leandrinho. E a cotovelada do Leandrinho em cima do zagueiro Daniel. Se ele deu a falta. Se ele deu a cotovelada porque houve a intenção. Se ele viu ali a intenção de pegar. Tinha que ter o cartão amarelo. Ou não. Não. Por esse ângulo não. Não foi cotovelado. Deixou o braço no rosto. Parou o jogo e marcou a falta. Correto. O Guilherme Sereto é um grande árbitro. Consegue controlar bem a partida. E acompanha o jogo bem de perto. Próximo dos lances. É um jogo de contato. É um jogo de muita pegada. Vem para o ataque de novo. O time do Botafogo. O Wellington Bruno. Passe no meio para o Hudson. Acabou perdendo. Vai embora João Henrique. Adiantou demais. Chegou César Gaúcho. Sem brincadeira. Põe para fora o capitão botafoguense. Está aí o César Gaúcho. Experiente. Lateral já cobrado pelo comercial. Olha o cruzamento. E a bola vem nas mãos do goleiro Gilbano. Vem para o ataque do Botafogo. Daniel. Ninguém aparece. Fica sem muita opção ali. O Daniel. Ele tanto passa na frente. Chegou para tirar mais uma vez o Luiz Eduardo. A bola fica com o comercial aqui pelo lado esquerdo. Com o João Henrique. Recebe a falta. Falta marcada pelo Sereto. Ele vai conversar ali com o Leandrinho. De novo o lance. Olha como o Daniel chega para matar o lance. O Leandrinho queria cartão amarelo para o Daniel. Uma boa jogada ali no meio. Sereto você viu ali na imagem anterior. Disque. Segue o jogo. Lima. Devote do Levi. Olha o toque ali. Para o Marcelo Toscano. Tentou ganhar. Toscano acabou perdendo. Reclamou ali que foi atingido. O jogo segue. Bora com o time do Botafogo. Acerrado mais uma vez do Leandrinho. O torcedor não gosta. Pega no pé. Para o Leandrinho não para fazer justiça. A do Giovanni ali pelo lado esquerdo. E outra vez a equipe do Botafogo. Tentativa no meio do Mike. Recuo de bola na fogueira para o César Gaúcho. Mike tenta consertar. Acabou errando de novo. Vem para abrigo o Hudson. O árbitro pega o pé alto. Marca falta em dois lances para o time do comercial. Jogo perigoso. Falta para a equipe comercialina. Embora João Henrique. Passe para o Levy de novo João Henrique. A jogada é boa. O comercial chega com perigo. O cruzamento vem na segunda trave. A bola pega ali. Aquele ferrinho que sustenta a rede atrás do gol. É só tiro de meta para o Botafogo. De novo o lance. Olha que passe de calcanhar. E a jogada. Do João Henrique. Tiro de meta para o time do Botafogo. O Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Vivo. Cobertura que sempre te acompanha. Pega bem. Vai descendo para o ataque. O time do Botafogo. Maranhão Bruno fez o passe para o Leandro. Não deu para o Leandro. Quem ganha o Levy. Tira dali o Levy. O Grafite fica com a bola. Vai descendo o Grafite. Vem para o ataque o comercial. Lançamento forte para o João Henrique. Pegou o João Henrique. Tem grafite de novo se quiser. Refere para o Leandro. Toscano do Leandro. Caiu o Sam. Gaúcho chegou ali. Deu um tranco por trás. No Toscano. Começou agora. Arremando. O Botafogo. Como é que é que é demais? O Leandro Henrique vai pegar ali na área. Olha aí de ouça. Marciano vai. Ficado. O seu Riva. Foi pênalti. Muito clara a imagem. O zagueiro empurra. Com o Bravire. Que joga melhor a partida desde o início. O Botafogo vence. Mas o comercial melhora em campo. Aliás parece que o Botafogo tem um jogador a menos na marcação. O Leandro. Que é um jogador cliente. Importante. Não marca ninguém. O Vagabal tem que ver. Essa ação comercial. É melhor no jogo. Vem para o ataque de novo o time do comercial. Foi atingido o João Henrique. A falta. Falta para o comercial. Está vendo ali o William Simões ajeitando para a cobrança. O comercial tem as ações na bola. João Henrique. Vai para a cobrança João Henrique. Levantamento vem para o meio da área. Foca Gilvan. Bola volta com o comercial Leandrinho. Levi. Tem o Leandrinho de novo se quiser. Prendeu demais o Levi. Insistiu ainda. Ganhou. Falta na sequência. Vem para a dominância. Jogando o João Henrique. É bom. E o comercial recupera. Bola recuada. Goleiro Marcelo Henrique. Imediatamente ele se livra da bola. A bola fica ainda com o comercial. Deu certo. Levi fez o passe para o Leandrinho. A falta em cima dele. E o Wagner Benazzi. Um pouco mais calmo agora. Sai jogando ali o Chaves. Eduardo lá do lado direito. Agora de novo o João Henrique. Agora o passeio de fio do João Henrique. Numa foto o Botafogo vem. Olha o lançamento. Chegou. E o Zé Quark. Novo time do Botafogo. Olha aqui. Olá. Salve de novo. Nike. Fá certo. Salve o comercial. Eu começo por até. Opa. Opa. Na pausa. Boa. Surgindo a ela. Anunciando mais um gol. Cagou Christian Fulcão. A ponta em Pio de Brasil. É que tá. O passe. O passe de novo ali na frente. O Wellington Bruno. Se atrapalhou. Põe a bola pra fora. Lateral para ele. Botafogo. Olha a chance que teve o Mike fazer o segundo gol. Fechou bem. Foi pra cima dele. Cresceu o goleirão Marcelo Henrique. De novo vinha o Botafogo. Cruzamento pra área. Vem pra afastar. Capitão Luiz Eduardo. O golfe de sua posição. Ajeitou a bandeira. Escanteia o Botafogo. Torcedor. Espolga aqui. Anta Luz. Sente o bom momento do Botafogo. De ver o tímido começar a chegar por duas, três, sigo. Agarrem a um empurro a van. Em escanteio. O Wellington Bruno Bras. Na segunda atividade. Torre em cabeça. Premier Futebol Clube. O que é o seu? Quilômetros de vantagens irã. Troque o passagem. Tem um comercial. Tem um comercial. Tá chegando com medo pra chegar em que pra... Sobrando com a senhora, bora vai... Filipe o Magno com milhares. Pensamento saindo. Chega pra adornar de novo o time do Botafogo com Daniel... Seu que o Magno... Fecha o Magno e Wellington Bruno. Eu falei na transição, no meio de... Atacos com o Madolet... Diria-se-me-se-per-na-pos... Erra-movindo, tá bom? Os passos são perfeitos hoje... Em que... Se o de... O Magno... Seu poder ser paraliu... Ser... O que é esse? Opa... Grafite foi derrubado... Fica na pro... É... O lance aí falta de Grafite. Pois é, Renan... Tem... Onde... O Agriropa... O time tocou com a bola... Mas... O... 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 O Luiz Eduardo lá na área... O Edmar tá marcado de perto ali pelo Lima... O Edmar tá marcado pelo César Gaúcho... Falta pro comercial... William Simões pra cobrança... Levantamento bem fechado... Subiu pra tirar o Lima... Bola de novo com o comercial... Pela saída ali o Marcelo Toscano... Ele mesmo cobra... De novo a bola voltando... Levantamento bem fechado... Subiu o Lima... Pra tirar... E a bola vai pela linha de fundo... É escanteio... Pro comercial... Comercial... Sadorco... Sente um momento bem... Vai pra cobrança do escanteio... João Henrique... Levantamento bem... Na marca do pênalti... Subiu... Cabeceu... Mandou pra fora... Gama Mace Toscano... Ele é da equipe do comercial... Atacante é da equipe do comercial... Sempre prova por aí... Ajudar o seu time, tá ali na frente... Sempre ligado... Tem que alome is novo pro João Henrique... São Paulo comercial... Andri, Grafique, Marconi, toque na direita pro João Henrique, pra João Henrique, levando na área, chama o João Henrique, o Aba, o Bar, mas ele vai na área, João Henrique, Sereta vai lá, marca a posição da bola fora da área, jogadores do comercial e a falta dentro da área, mas foi. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto